Eu vou comer com você 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 Alegria, a macarena Pelo paga, a alegria é o seu lugar Pelo pago, alegria, a macarena É, macarena Canta, canta, chenta Pelo sonido, desci Como você Soa minha vida Por mim Pula, pinta 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL